E eu tô trazendo um bravo amazonense, um competidor, um atleta que faz sucesso hoje fora do país, inclusive. Esse ano ele já lutou três vezes no UFC. Tô falando aqui do Elvis Brenner. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Tiradentes. Pô, prazer estar aqui com você hoje, trocando essa ideia. Você é mais um amazonense que faz sucesso fora, nas artes marciais. O primeiro deles foi o Valide. Sim. E tem outros aí. José Aldo. José Aldo, grande campeão. O Nuguete, embora não seja amazonense, mas... Se considera. Se considera. Tem o Ronaldo Jacaré também, que foi outro campeão. E você, a nova promessa do UFC. Que alegria ter você aqui. Cara, a alegria é minha, né? Tô muito feliz em estar aqui. É sempre pra mim uma... Fico muito feliz em levar o nome do Amazonas adiante, né? Poder dar continuidade nisso, entendeu? Pra mim é muito gratificante. Quando é que começou a sua participação nas artes marciais? Quando é que você se apaixonou pelo... Bom, qual a sua especialidade hoje? É jiu-jitsu? Eu sou do jiu-jitsu. Eu sou amazonense. Amazonense tudo é do jiu-jitsu, pra falar real, né? Mas hoje em dia eu garanto... As minhas duas últimas vitórias foram por nocaute aí, entendeu? A partir do momento que eu entrei no boxe, eu fiquei muito mais completo. Sou um cara mais completo hoje em dia. E... Eu sou de Maués, Maués, Amazonas. Terra do Guaraná. Terra do Guaraná. Força do Guaraná, né? Conheci o jiu-jitsu, boxe lá com 12, 13 anos de idade. Você começou em Maués? Em Maués. Através de um projeto lá. E a partir de lá, vim treinar aqui pra Manaus, entendeu? Continuei, continuei. Sempre vi na luta uma oportunidade de mudança de vida. Que ano que você veio pra Manaus? 2015. 2015? 2015. Passei quatro anos morando aqui. E agora eu tô praticamente quatro anos morando em São Paulo. Então em 2019 você foi pra São Paulo? Fui em 2020, na real. Fui pra São Paulo. Vou fazer quatro anos lá agora. E como é que você chegou no UFC? Cara, me destaquei no cenário nacional, né? Aqui no Amazonas. Aqui no Amazonas eu fiz nove lutas e nove vitórias, entendeu? Não cheguei a perder aqui no cenário nacional, aqui no Amazonas. Aí fui lutar pra fora, tive minha primeira derrota. E continuei, só continuei. Aquele trajeto que a gente sabe, né? Passou pelo jangofite? Não, não o teu jungle. Fui campeão, cheguei a ser campeão no Mr. Cage e do Amazon Talent aqui no Amazonas. Entendeu? E essas três lutas suas no UFC, como é que é chegar lá no ringue do maior evento do planeta de artes marciais e enfrentar? Como é que é encarar aquela torcida? Cara, eu particularmente acho muito bom, entendeu? Eu vou atrás daquela energia, daquela... Daquele... Como eu posso falar? Aquele calor? Aquele calor, entendeu? Eu gosto daquilo, eu gosto daquele momento. Acabou com o treme não, quando tá ali dentro daquela, da jaula? Aí ele olha pro outro lado, não dá pra uma tremedeira não? Cara, eu não. Eu não sei o cara do outro lado que tá me olhando lá, mas hoje em dia eu sou um cara que eu sou muito focado no que eu quero ali, né? Meu sonho em dia é ser campeão, campeão do UFC. E a gente treina muito, trabalha muito duro pra isso e tipo, eu entro lá, eu entro pra me divertir, entendeu? Porque o pior que eu tinha que passar era nos treinos ali, os dias de sparring, preparação física e tudo que a gente faz é muito puxado. É uma vida muito puxada. Então você se dedica muito e chega na hora ali e você quer, pô, vou brincar aqui, aqui é a hora da diversão, a gente fala assim. Bom, quem tá com ele aqui é uma pessoa muito conhecida dos amazonenses que sumiu e me surpreendeu ontem pelo Instagram, ontem falando do Elvis Brenner, o Carlos Porta. Carlos Porta, você anda por onde, meu amigo? Grande, Ronaldo, que saudades, hein? Tudo bem? Cadê o Correte? O Correte tá lá no carro agora, porque eu tô fazendo segurança do Elvis, né? É com o Correte, é. É, faço segurança do Elvis aqui andando em Manaus. É isso. E por onde é que você anda? Eu tô morando no Rio Grande do Sul, Ronaldo. Eu tô lá na Serra Gaúcha, uma cidade chamada Nova Petrópolis. Fazendo o quê? Tô trabalhando comunicação lá. Eu queria... Porque eu fiquei muitos anos fazendo rádio, TV, aí depois entrei na política, então tava numa correria, não conseguia nem ver as crianças, não conseguia andar de bicicleta com o meu filho, então aí depois da eleição, né? Não consegui a reeleição, que no início eu fiquei muito triste, mas depois foi uma benção. Agradecer a Deus. Você sabe que eu já fui político também, ganhei eleições, até como mais derrotado numa das eleições que eu participei. E quando eu perdi a eleição, você sabe que eu perdi a eleição, mas eu ganhei. Eu ganhei como empresário, como pessoa, como pai, como marido. Então, às vezes... Esse foi o caminho. Uma derrota, ela nem sempre significa uma derrota pessoal. Isso mesmo. Para você serve, para você também. A mesma coisa aconteceu comigo isso, eu era um cara que lutava até 66 quilos, né? Fiz 13, 14 lutas de meia meia. Pra eu subir pra 70 e entrar no UFC, eu tive que passar pela derrota ali, foi quando eu passei e vi que não tava conseguindo mais bater bem meia meia. Aí foi quando eu subi pra 70 e comecei a ter as melhores performances da minha vida até agora. Você tá no peso... Leve. Peso leve. Até 70 quilos. E esse cabra aqui, tem uma foto que nós estamos mostrando agora na televisão, tá no seu Instagram. Você com o coca, você encarou esse cabra aqui, esse cabra é russo, é? Georgiano. Georgiano. Aí foi um duelo de viking contra índio. E o cara é marrento, hein? Marrento, cara duro, um georgiano muito duro. Foi uma luta dura, a melhor luta da noite aí. E tá concorrendo a uma das maiores reviravoltas de 2023. Você tava apanhando aqui nessa luta? Ah, cara, eu ganhei 10 pontos na testa. Ah, tem um vídeo? Tá no Instagram dele, é o primeiro vídeo. Tá no Instagram dele, né? Tem uma compilação aí, ele... O Elvis levou ele pro chão. É o primeiro vídeo do meu... Eu tô vendo aqui se os meninos conseguem baixar lá no Instagram dele. Quantos pontos foi na testa, Elvis? 10. Eu tô vendo aqui, o cara te encheu de porrada mesmo, né? Quanto tempo demorou essa luta? Foi uns 14 minutos, 13, 14 minutos. Então foi no último round. Terceiro round, isso, no último round. Tava ganhando o primeiro round, inclusive. No finalzinho eu tomei uma cotovelada ali que bagunçou minha vida. Eu tomei um knockdown, caí, levantei. Aí ele virou o round no caso e depois vim pro segundo. O cara continuou bem, abriu minha testa. Doze pontos você pegou na testa. Doze pontos. Mas não parece nada. Não, porque sumiu aqui atrás. Acaba sendo um troféu, né? Um troféu. A gente vai por essas guerras, né? Por isso o homem gosta disso, pra falar a verdade. Eu gosto muito. Você não ganhou só dele. Você ganhou mais dois. Esse aqui você ganhou de virada, então. Foi de virada, esse aí. Foi no UFC, qual o número dele? Que foi o Fight Night, em Las Vegas. O Fight Night, que é também na mesma companhia. Aí depois você ganhou mais dois de quem? Essa aqui foi a minha segunda luta pelo UFC. A primeira eu ganhei contra o Russos, o bairro Atukogov, na Austrália. A gente lutou na Austrália. Peguei a luta em cima da hora. Foi quando eu assinei com o UFC, né? Que caiu a luta. O adversário dele se machucou. Eu entrei faltando três semanas e um mês pra luta. Então você foi chamado pra... De última hora. Eu peguei um voo de 44 horas aí. Cheguei na Austrália. Bati o peso. Metei uma porrada no cabra e... Você tá mostrando o nosso nome devagar pro mundo, né, cara? Mostrando de onde a gente vem, aonde a gente quer chegar. Entendeu? Os planos que a gente tem pro futuro aí. E Deus vem abençoando, lógico. Bom, Elvis, teve um momento aqui no Amazonas, você tava lá em Maués ainda, mas eu acompanho o UFC desde quando era o evento no Japão, o Pride. Da hora. Poucas pessoas aqui no estado acompanhavam, mas eu sempre fui um aficionado do evento. O Pride que revelou ali esse menino, o Vanderlei, o Anderson, o Minotauro, o Minotouro, o próprio Valídio também que lutou lá. Pois é, mas naquela... Aí depois, ali nos anos 2010, 2011, Manaus parava pra assistir essas lutas. Sim. Ali no Eldorado, na Praça do Eldorado, tinha aqueles telões. Todo mundo ia pra lá pra assistir as lutas do Zé Aldo. Mas depois as pessoas foram perdendo um pouco dessa emoção. Sim. Você acha que você tá... Eu queria que você avaliasse esse momento aí. Como é que tá o UFC hoje? Cara, o UFC... O MMA, em geral, na verdade, é um dos esportes que mais cresce no mundo, né, cara? Lógico, não é o futebol da vida, mas tá bem próximo. Cada ano, cada vez continua sendo mais conhecido, entendeu? E o público varia muito. Às vezes eu tava em falta amazonense no UFC. É isso e aquilo. Tem vários porquês e praquês, entendeu? Mas em São Paulo é muito forte, por exemplo, lá, entendeu? E no mundo afora aí também a gente chega... Por exemplo, em Vegas eu não conseguia andar direito. A galera querendo tirar foto, querendo conhecer. Após essa luta aí, ó. Essa aí é a do Georgiano? É do Georgiano. Isso aí é o final do primeiro round ainda. Já tava sangrando o rosto. Já. Já tava variado. Aí o cara tá em cima. Aí tá cheio de cotovelada. Aí minha mãe chorava aí. Sua mãe tava vendo? Ela assistiu pela TV. Aí os 10 pontos que abriu no meio da testa. O Diego Lima, meu treinador, me acalmou. Falou que a gente tinha 5 minutos pra ganhar essa luta e que a gente precisava trazer essa vitória. E no quarto minuto, terceiro minuto do terceiro round, a gente conseguiu nocautear. Aí você passou um tratom em cima dele no final, né? Aí foi a patada da onça, como a galera fala. É, pá. Bom, aí quais são os seus planos agora? Quais são as próximas lutas? O que que tem... Cara, eu quero tá lutando depois de fevereiro aí, lá pra março, abril. Quero descansar um pouco, aproveitar um pouquinho a família também, aproveitar um pouquinho do Amazonas. Aí eu fico aqui no Amazonas até dia 10 de janeiro, entendeu? Continuar treinando, manter o ritmo devagar. Você tá treinando aonde? Cara, aqui quando eu tô em Manaus, eu treino lá na Academia Melvin Revila de Jiu-Jitsu ali, entendeu? Galera do Jiu-Jitsu que sempre me acompanha. Em São Paulo, você é da Chute Box. Da Chute Box de Agulhima ali. Que é mais especializada em Muay Thai, né? Muay Thai, o Wrestling hoje em dia. É bem completo. A mesma Academia do Charge do Bronx, uma galera que tá no UFC também, entendeu? A gente treina tudo junto. É, o cara se não for completo hoje, não consegue passar aí num evento como esse, né? Não vai, só o Jiu-Jitsu não dá, não. Nem só o Muay Thai não dá, tem que ser... Você tá aqui com quantos anos? 26 anos. 26. Já dá pra lutar mais com quantos anos? Ah, não, mano. Eu quero lutar 10 anos não. Eu quero lutar uns 7 anos aí, só tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Todo mundo, na adolescência, começa a projetar o que vai ser no futuro. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser empresário, eu quero ser piloto de avião e tal. É isso que você quis pra você mesmo? É lutar? Cara, na verdade, aconteceu, entendeu? Eu venho de uma UES, uma família muito humilde, as probabilidades eram baixas ali. Fui um cara que já vendi peixe na feira, já vendi limão na feira. Já trabalhei, já fiz tudo, cara, pra falar a verdade. Já vendi queijo. E através da luta eu vi que dava pra eu mudar de vida, girar a chave da minha família ali, conseguir coisas maiores, entendeu? Então eu vi na luta essa oportunidade e falei que tava disposto a buscar até o final, entendeu? Mesmo no último dia de morte lá, se tivesse no leito e se eu tivesse no meu coração que eu fiz o que eu podia pra chegar lá, eu ia estar feliz, entendeu? Mas graças a Deus, Deus abençoa, as coisas vêm acontecendo e eu tô muito feliz, muito realizado com isso. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Você viu o desafio que o Wanderlei Silva fez para o segurança? Eu vi agora, eu vi agora, eu tava conversando com o Carlos sobre isso. É, foi o seguinte, aquele MC Daniel, né, um cantor? O Daniel, MC Daniel. MC Daniel tava saindo de um restaurante, aí parece que uma mulher pediu um autógrafo, alguma coisa ali, e o namorado da mulher não gostou, né? Ficou ali chateado e foi lá tirar onda e deu um tapa no murro no cantor. No cantor. Aí o segurança do cantor partiu pra cima e deu dois tubaços no cara, o cava caiu. Aí o Wanderlei apareceu ontem desafiando o cara, o segurança do cantor. Do cantor. Dizendo que o cantor foi covarde, que bateu num cara que não tava preparado, eu não achei nada disso, porque o cara foi que bateu, ele seguiu batendo. Sim. Primeiro, segura sua mulher primeiro, né? Você não quer passar por isso, você deve saber com quem você tá andando, né? É uma situação desagradável, lógico, né? Aí o negão lá disse, não, pode, eu encargo, Wanderlei, pode marcar o dia e horário que eu vou. Pô, eu não sei se a luta vai sair, mas o Wanderlei sempre foi um marqueteiro, né? As lutas dele sempre foram assim, de muita promoção. Um cara sensacional ali também. Um grande atleta, né? Eu cheguei a conhecer o Wanderlei, inclusive, tava em Curitiba recentemente, ele tava por lá também, o cara... Ele é da chutebox, né? Da chutebox também. Já tem a dele hoje em dia, mas é um eterno chutebox aí. E o cara tem uma energia muito boa ali também, tava do lado dele, o cara é demais. Elvis Brenner, um grande amazonense, um grande atleta. Vamos anotar esse nome aí, porque é uma grande promessa do UFC. Boa sorte pra você, meu amigo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Acordou cedo, você acorda cedo? Acordo, geralmente. Ou foi o Carlos Porta que te acordou cedo? Não, ele me acordou 5 horas da manhã pra gente jogar futebol, que a gente vai estar participando de jogos dos famosos aí. Ah, é? A gente tá atrelando 6 horas da manhã futebol, mano. Ô, caramba! Mas é bom, é bom. Acorda cedo no Amazonas, tomamos um cafezinho, pão com queijo de colho de Tucumã. O X-Cabouquinho. O X-Cabouquinho, maravilhoso. Carlos Porta, meu amigo, quer falar mais alguma coisa? Prazer em revê-lo. Não, só mandar um abraço, um abraço pra todas as pessoas que estão assistindo, dizer que tá tudo bem, graças a Deus. Tô lá na Serra Gaúcha e quando for por lá, avisa, visita a gente. É qual cidade você tá? Nova Petrópolis. Nova Petrópolis. Fica entre Gramado e Caxias. Ok. Eu te dou uma cidade de Taquara, fica perto ali, não fica? Taquara, você conhece Taquara? Conheço de nome, mas ainda não fui. Eu fui lá em Taquara. Não cheguei a Porto Alegre. Taquara é uma cidade da região metropolitana. Sim, sim. Muito obrigado aos dois. Obrigado, Ronaldo. Imagina, te agradeço. Se eu não vê-los lá, desejo antecipadamente um Feliz Natal, boas festas pra vocês todos aí. Tudo de bom. Todo sucesso, meu irmão. Encha a porrada. Presente pra você aí, tá bom. Ah, muito obrigado. A camisa, vou usar no final de semana aqui. A camisa do atleta aqui do Amazonense, Elvis Brenner, que tá no Instagram, é Elvis Brenner. Elvis Brenner, é isso. Pode acompanhar. Elvis. É um Elvis com E. Com E. Não é com I. Elvis. É diferente do Elvis Presley. A camisa do Elvis, aqui da Chutebox, eu vou usar nesse final de semana. Muito obrigado, irmão. Tamo junto. Encha a porrada em quem você encontrar lá no UFC pela frente. Só vamos. É isso aí.